Boa noite para você, o governo agora já está no ar. Profissionais de saúde e pessoas acima dos 60 anos de idade vão ser as primeiras a terem acesso à vacinação contra a gripe este ano. A campanha começa no próximo dia 23 de março. O secretário de Vigilância em Saúde explica por que os idosos serão a prioridade na primeira fase da campanha. Nós havíamos inicialmente pensado em começar com crianças e gestantes. Até chegamos a comentar aqui em algum momento. Diante da avaliação das características clínicas epidemiológicas, das necessidades operacionais, nós avaliamos a necessidade de fazer uma inversão. Como nós estamos vendo os casos mais graves em pessoas acima de 60 anos e considerando todas as orientações de saúde que a gente está dando, nós estamos trabalhando para que a vacinação comece com as pessoas de 60 anos ou mais e também com trabalhadores de saúde, para que a gente faça uma proteção das pessoas que são mais vulneráveis e também das pessoas que estão na linha de frente, aquelas que vão atuar. E a gente mostra agora para você aqui na tela as demais fases da campanha de vacinação contra a gripe. Primeira fase, dia 23. A segunda, 16 de abril. Então, serão atendidos professores, profissionais das Forças de Segurança e Salvamento. A terceira fase, 9 de maio, para atender crianças de 6 meses a menores de 6 anos, doentes crônicos, pessoas com 55 anos ou mais, grávidas, mães no pós-parto, população indígena, portadores de condições especiais. Lembrando ainda que 9 de maio é também o dia D de vacinação contra a gripe. E o presidente em exercício, Hamilton Mourão, confirmou hoje que a primeira reunião do Conselho da Amazônia que ele preside será no dia 25 de março, aqui em Brasília. Mourão já esteve em Roraima, Amazonas, Pará, Mapá e Maranhão. Amanhã se reúne com os governadores de Mato Grosso e Rondônia e na quarta-feira visita o Acre. Hamilton Mourão destacou as prioridades do Conselho. A prioridade é o combate ao desmatamento, as ilegalidades. E o combate ao desmatamento, ele passa pela questão da regularização fundiária, que hoje você tem extrema dificuldade em responsabilizar, porque tem muita área que está invadida, tem área que não está regular, que o proprietário até hoje não tem o título da terra, então fica difícil responsabilizar. Então, regularização fundiária, combate ao desmatamento, a questão de replantio de áreas degradadas, então são essas as prioridades. A gente fica por aqui. Boa noite e até amanhã. Boa noite e até amanhã.